Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, mais uma pintura instantânea, né? Esses aqui agora a gente vai pintar com a tinta PU branca, bem rápida também, seca também rapidinho. Olha aqui, vou usar essa tinta branca aqui, a tinta PU tem ela em várias cores, né pessoal? Quem conhece aí as tintas automotivas sabe. Então eu preciso pintar todos esses aqui de branco, né? Já pintei bastante cinza e agora eu preciso pintar esses brancos aqui. E é a mesma coisa da outra, pessoal, você vai passando, já vai secando, né? Eu já preciso deixar eles prontos, tudo agora, né? Porque eu preciso entregar e eu só quero mostrar para vocês, para vocês verem a rapidez, porque hoje a gente precisa de coisas que, assim, para vender, né? Para a gente que vende, a gente precisa que o nosso produto esteja pronto rápido, né? Quanto mais demorar para o produto ficar pronto, é prejuízo para a gente. Então, acompanha aí comigo, vocês vão gostar muito dessa técnica aí, dessa pintura diferente, né? Acompanha aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Já peguei aqui meu pincelzinho. As cerdas bem molinhas, porque esse eu não quero que fica risco. Esse eu quero que fica liso. Então, vamos lá. Como sempre, eu vou começar com esse aqui, né? Porque nesse eu vou pôr uma jiboia. Vai ficar dentro de casa também, né? Não tem furo. Então, eu coloco minha mão aqui dentro. E vamos começar. Molhei aqui. E é só passar. Olha, pessoal, você vai passando e já vai secando. Bem rápido mesmo, bem rápido. Ó. 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 Vamos ver se tá dando pra vocês verem. Tem uns furinhos, ó. Mas não tem problema nenhum. Porque esse é assim, né? Tem cliente que gosta, assim, desses furinhos. Tem cliente que gosta lisinho. E aqui, esses que tem furinho, que tem essas, essas partes aqui que fica áspera, na tinta metálica, fica muito bonito. Fica bem legal. E a tinta metálica, pessoal, a gente vai passando, ela fica fosca. Daí, se você quiser ela com aquele brilho, né? Como a gente pinta os automóveis, é só passar um verniz por cima. Não precisa catalisar o verniz, é só passar ele puro e fica um brilho tremendo. Olha. Apesar do pincel ser fininho, assim, pessoal, é muito rápido. Porque não precisa você ficar passando várias camadas, ó. Tá vendo? Eu, pelo menos, no máximo duas, se precisar. Mas, geralmente, eu passo uma só. E não pode pôr muito tina, se você precisar diluir. Porque, senão, ele não vai ficar, ele vai demorar, né? Pra pegar o brilho. Então, eu não costumo diluir muito, não. Eu gosto de deixar ela grossa mesmo. Do jeito que vem, né? Quando você compra. Daí, é rápido. Não precisa você ficar voltando, pintando de novo, dando outra mão. É uma mão só e pronto. Tá vendo, pessoal? Vamos continuar aqui, né, pessoal? Eu fico pausando, pessoal, porque o meu celular tá sem espaço. É muito ruim. Nossa, você vai gravar, não tem espaço pra gravar. E eu fico aqui, tentando de todo jeito, né? Mas, quando eu tiver uma memória melhor, eu quero gravar inteiro, pra vocês verem, sem cortar. Pra vocês verem como é fácil de fazer e rápido também. Olha, tá vendo? Eu vou passando. Vai ficando o brilho, tá vendo? Eu vou passar nele aqui por fora, pessoal. Desse mesmo jeito aqui que vocês estão vendo. Só pro vídeo não ficar muito longo. Aí, eu já volto pra vocês verem. Olha, pessoal. Já tá pintado aqui, né? Bem pintado. Agora, antes de pintar dentro, eu já vou colocar os pezinhos aqui, pra facilitar. Eu já mostrei pra vocês que eu uso esse aqui, né? Com os vasos pequenos. Eu divido ele em quatro, ó. Esse aqui é aqueles adesivos, né? Eu corto em quatro. Então, pessoal, aqui eu já tô colocando. Já terei de pintar, né? Tá seco. Vou colocar os pezinhos aqui. Pra vocês verem. É muito simples, né? Isso aqui é um adesivo. Ó, só tirar o papelzinho branco e colar. Coloco quatro, né? Você pode pôr três também. Mas quando o vaso é grandinho assim, eu gosto de pôr quatro. Pronto. Coloquei quatro, agora eu vou virar ele pra eu pintar aqui dentro. Já está seco, né? Pode pegar a vontade. Deixa eu colocar esses mais pra lá. Peguei a tinta no baldinho, né? Um pouquinho a mais. E olha, tá aqui, ó. Agora eu vou pintar as beiradinhas aqui e depois eu impermeabilizo. Bom, pessoal, olha. Tá pintadinho as beiradinhas. Por fora. Já tá com o pezinho. E agora eu vou impermeabilizar. E o que que eu vou fazer? Vou umedecer um pouquinho aqui dentro. Pra eu já impermeabilizar. Vou lá impermeabilizar ele e eu já volto pra vocês verem. Então, vamos lá, pessoal. Vou impermeabilizar ele agora. Já está seco também. Vou colocar ele aqui. Vamos abrir aqui. O impermeabilizante com o pincel. Já está úmido, ó. Já umedeci. Agora é só passar. Lembrando que a impermeabilização eu passo duas de mão. O vaso que fica bem impermeabilizado, né? Para não ter problema de infiltração, né? Não ter problema com o vaso. E ele bem impermeabilizado, não estraga de forma nenhuma. Não fica mancha de água, né? Do outro lado. O vaso, quando ele não é impermeabilizado direito, quando molha a planta, na parte da frente do vaso aparece, né? Vou pegar a mancha da água. Deixa eu pegar assim pra vocês verem. Acho que vocês estão vendo bem, né, pessoal? Aqui, como eu já fiz a bordinha da tinta, ó. Então, eu venho... Onde não tem a tinta. E eu venho com o pincel, ó. Já fica... No lugar certinho, ó. Aí você passa o pincel de lado, ao invés de passar assim, ó. Você passa assim... Pra fazer as bordinhas... Aqui, ó. Eu passo ele de lado, assim. Ó, já vai certinho... Na medida. Pronto, ó. Deixa eu trocar aqui. Aí é só terminar. Passar bastante mesmo. Esse permeabilizante também rende muito, gente. Eu gosto dele. Um baldinho desse. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Tem os de porcelanato que eu faço. Que eu uso também. Esse permeabilizante. E amanhã eu tenho duas entregas deles. E eu vou gravar o vídeo também pra vocês verem. Esse vaso que eu faço, né? De porcelanato, de piso. Tem bastante encomenda deles também. Pronto, pessoal. Olha, a primeira mão. Tá pronta. Agora eu já venho com a segunda. Já venho passando a segunda. Vocês percebem que tá uma de mão só? Porque dá pra você ver que fica meio rosado, sabe? Porque dá pra ver a cor, né? Da argamassa por baixo. E quando você passa a segunda de mão, fica tudo bem pretinho. Não dá pra você ver... Não dá pra você ver a cor da argamassa, não. Eu gosto de deixar o risco aqui bem certinho também. Não gosto de deixar... Numa rebarbinha. Pronto, pessoal. Deixa eu pegar vocês aqui. Olha aí. Prontinho. Tá impermeabilizado. Pintado. Já com os pezinhos embaixo. Pintado. Perfeito. Prontinho, pessoal. Esse é o vaso pintado com tinta PU branca. Essa é a PU Glaciel. Glaciel. Ela é um pouco azuladinha, mas fica ótima. Fica muito bom. Prontinho, pessoal. É só plantar e vender. Ou então vender assim, né? Sem a planta. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. No próximo eu vou mostrar todos eles pintados pra vocês verem. A quantidade que dá pra fazer, né? E pintar. Como eu tô sem espaço, pessoal, no celular eu não posso demorar muito. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.